Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto todo mundo vê Eu quero só você Quero só você Quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu dancei Quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto todo mundo vê Eu quero só você 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 E sei do que sei Só não sei viver Sem querer ser Mais do que sou Mais do que sou E o fato é o ato da procura A cura não existe só O que era certo eu descobri Nem sempre era o melhor Abri os olhos Não consigo mais deixar Assisto em silêncio Até o que eu não quero enxergar Não sei afastar A dor de saber Que o saber não há Só não sei dizer Se esse meu ver Se pode explicar Enquanto eu penso Tanto entendo Que é mais fácil não pensar Eu quero é certo Eu aprendi A sempre questionar Abri os olhos Não consigo mais fechar Assisto em silêncio Até o que eu não quero enxergar Abri os olhos Não consigo mais fechar Assisto em silêncio Até o que eu não quero enxergar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah O que sei? Abri os olhos Não consigo mais deixar Assiste em silêncio Até o que eu não quero enxergar Abri os olhos Não consigo mais deixar Assiste em silêncio Até o que eu não quero enxergar